Foi tão bom te reencontrar ontem em amor Confesso que lembrei das nossas noites debaixo do cobertor Ficou feliz em ver que a vida não parou Que cê se endireitou e dedicou a sua vida ao senhor Eu vi também que cê formou uma família Tá com cara da hora, ano passado tiveram uma linda filha Tá trampando do que você mais queria Tá fazendo facu e ano que vem já se forma engenharia de verdade Ficou feliz em ver que tá lutando Transformando em verdade tudo que era só plano Não se deixou levar pela vontade Aumentou sua fé, virou mulher e com responsabilidade Mas aí, tenho muita coisa pra ajudar Mas eu vou tá aqui sempre que você precisar Senta só um pouquinho só pra gente conversar Eu vou ali pedir um suco se não for te atrapalhar É claro, ó, ei Foi bom te reencontrar Poder compartilharia Cantaria Poder falar Que é tão bom desabafaria Cantaria Lembrei também da nossa infância De quando a gente aprontava na rua De noite ia pro morro, fica brisando na lua Foi lá que eu te dei o primeiro beijo E lembro até hoje de você Toda sem graça e sem jeito Mas enfim Vê se cê não só me dá notícia Eu sei que desse lado deve tá mó correria Eu lembro que era o que cê mais queria Mas sempre tô orando pra que Deus abençoe a sua vida Eu tô bem Agora tô no corre de um trampo E quando eu tenho tempo tô no estúdio gravando Cê sabe que cantar é minha vida Se eu te contar que cê já me inspirou Talvez nem acreditaria Mas aí Eu vou deixar cê ir Já tá tarde E quando cês chegar Por favor me manda mensagem Que Deus ilumine os caminhos teus Dá um abraço no marido Um beijo nos filhos Se cuida e vai com Deus Amor Foi bom te reencontrar Poder compartilharia Cantaria E se quer eles poder falar Que é tão beleza Bavaria Cantaria Nego Já cheguei, tá? Tô bem Ah E foi ótimo te encontrar, viu? Pode deixar que eu não vou subir, não Se cuida, por favor Beijos Boa noite Bom gente, então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de looks Lembrando que eu sempre tento pegar situações diferentes Eu sei que aí no ano novo vai ter gente que vai pra uma praia, pra uma chácara Vai ter gente que vai passar aquele look clássico de sofá Que vai ficar com a família lá em casa Tem gente que vai numa festa mais glamourosa, numa festa mais chique Então eu tento pegar um pouquinho de tudo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de comentar aí qual foi o look que vocês mais gostaram Que eu adoro saber Não esquece de se inscrever no canal se você for novo Deixar um super like se você gostou desse vídeo E ah, não esqueçam de ativar as notificações aqui do canal Pra vocês se acompanharem sempre que tiver de vídeo novo A gente tem três looks por semana Então ative as notificações pra você acompanhar todos esses vídeos Um feliz ano novo pra vocês Beijo, 2017 vai ser um ano maravilhoso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E a gente se vê no próximo vídeo E aí Tchau.